Jack Leary respondendo a Fort Solace. Alarmou tudo bem lá? Cuidado. Eu acho que algo está fora aqui. E o outro não. Faz sentido. Esse aqui tem embargo para soltar o vídeo. O outro é de jogo velho. Muito bom, muito bom. Então a gente está aqui hoje para falar sobre Fort Solace. A gente recebeu a chave do jogo pela representante do estúdio aqui no Brasil. Agradeço ao Jesus, grande parceiro. E vamos lá. Porque assim... Jesus, a gente gosta de você, cara. Mas assim... Não vai dar, tá? Não é culpa de Jesus. Assim, não vai dar não, cara. Desculpa. Porque assim... A gente adora jogo indie. O escopo grande, pequeno. A gente não importa. A gráfica e tal. O problema é que a gente começa a pesar Quanto eu vou pagar por esse jogo. E quanto esse jogo vai me dar. Às vezes tem jogo que você paga muito pouco. E aí te dá uma puta de uma experiência. Então você paga um absurdo. Que o valor do videogame do jogo hoje é absurdo. E aí te dá uma experiência que você fala... Porra, só isso. Tá ligado? E a gente vai chegar lá. Porque é o seguinte... O Forte Solis é um jogo que quando você pega... Você olha, bate de ponto assim... E olha pra eles e fala... Porra, tipo A. Lindíssimo. Um puta valor de produção, né? É. Produção do jogo. É incrível. Entendeu? Assim... Ele é mais bonito que multiple way. Eu posso dizer isso, tá? Porque... Eu joguei no PS5. Aí eu mandei as gravações pro Thiago acompanhar. Pra ele não estar perdido no assunto. No rolê. É. E assim... É muito bonito o jogo. Assim... Toda a parte técnica dele é legal. É... Capitura de face... Ah... O elenco do jogo... Ele... A captura não foca nos voice acts, né? Ele tem... São os personagens... É... Genéricos. Mas as vozes são famosas. Então a gente vai ter... O Roger Clark. Nosso querido Arthur Morgan. Do Realidade 2. Nós temos o Troy Baker. Né? Aí... O currículo do Troy Baker fala por ele mesmo. Mas... O Joel, pra quem não sabe. E nós temos a... Julia Brown. Que... Pelo que eu vi no currículo dela. Ela nunca tinha feito nenhuma... Nenhum voice acting. Ela participou de séries, né? De TV assim. Ela fez aquele... Ah, é o do Viking lá. Do... Do... Não. Não é o Vikings. O último... Como é que é? O Northman. Eu esqueci o nome. Não. Porra. O do... Eu esqueci o nome da série, cara. Caraca, maluco. Tá puxado. Eu esqueci o nome da série, cara. Tá puxado. Eu tô tentando ver aqui. Ah, o Last Kingdom. Isso. O Last Kingdom. Claro. Quem que ela era? Não lembro dela, cara. Era Egg... Egg... Egg Wing. Hum... Então tá. Ela fez Alienista. Ela fez Fundação. Mas é tipo assim. Um ou dois episódios. Ela fez uma série lá da Inglaterra. Que aí foi dez episódios. Foi a série inteira. Mas... Assim de... De questão de... E aí a gente tem os dois, né? O Roger Clark foi um puta de um personagem. No Arthur Morgan. O Red Dead ele entrega pra caraca. E a gente tem o Troy Baker. E aí tipo... Isso já agrega valor à produção. Só que a gente vai ter no jogo. Só que... É... As qualidades parece que... Para aí. Entendeu? Você tem uma boa... Uma boa... Uma boa... Uma boa dublagem. Vamos dizer assim. Uma boa... É... Uma narrativa até que é legalzinha e tal. Só que a história é um pouco fraca. É... Você... Você conta do Jack. É... Você tá numa estação espacial em Marte. E aí você recebe o sinal de emergência. Da... Da outra estação chamada Forte Solis. É... Você vai com o Jack. Vai até esse... Esse lugar. Ela tá travada. Uma... Uma... Uma questão de emergência. E aí você descobre como é que entra. E você entra nesse lugar. É... O jogo. Ele é uma aventura narrativa. Então é nos mods de Tacoma. Pra quem jogou Tacoma. Ele vai... Ele também é... É... Heavy Rain. Então é... Until Dawn. Só que ele é muito... Ele tem muito menos o que se jogar. Do que esses que eu citei. Entendeu? Porque... É... É mais exploração. Então o jogo... É... Por mais que o desenvolvedor fale que vai ter de 4, 5 horas. Não tem. Eu joguei... Acho que em 3 horas. E eu fechei com 95% do jogo. Coisa que eu não faço. Você jogou pouca sinuca, cara. Você tinha que ter jogado mais sinuca. É... É... E tipo assim... Foi num dia só. Eu liguei... Receitei segunda a sexta. Comecei a jogar no sábado. E foi. O dia inteiro jogando. E tipo... Porque não... Não é... Matou, né? É... Não é um jogo complexo. Ele tem que abrir a cabeça. Mas é aquela. Pega o negócio aqui. Já abre ali. Entendeu? Não é nada... Desesperador. Que vai fazer você correr. O... O jogo todo. Entendeu? E esse cachorro. Filha da puta. Não pode latir. Tudo bem, cara. Tudo bem. As pessoas entendem. É um... Ele não tem culpa, cara. Tem. Eu odeio esse cachorro. Não, cara. Ele não tem culpa. A culpa é sempre do dono. É, né? Você tem que odiar os donos. Os donos eu apoio. Tá bom. Então, ele é muito rápido. Você pegou um item aqui. Você já vai usar na porta ali. Você vai... Você tem muito audio log. Muito video log. Entendeu? Você pega... Porque você chegou naquela estação. Tá tudo abandonado. Não tem nada. Né? É... Você... Você tá investigando esse sinal de emergência que você recebeu. E aí tu começa a pesquisar. E aí, através desses vídeos que você recebe da tripulação. Você encontra, né? Encontra pessoas mortas e tal. Você vai montando as peças do quebra-cabeças. E aí, vai entrando esse personagem do Toy Breaker. Toy Breaker, né? Que vai... É... Faz parte do... Ele é meio que o cientista-chefe, né? Isso. Ele é tipo médico, né? Ele é o médico do rolê. Uhum. E tem a... A personagem da... 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 Da Julia. Que é a ajudante do... Do Jack, né? Que vai falando... Eu tô ouvindo. Porque ela ficou na autoestação. Você tá no Forte Solis. E você vai... Então... Essa interação entre os dois é legal. Me lembra Firewatch. Muito... Lembra muito... Isso. Lembra muito Firewatch. Então, é legal essa interação entre os dois e tal. É bem natural. O Roger Clark, ele... Puta... Ele é um monstro, cara. Ele é um monstro, cara. Ele é muito bom. Ele consegue te deixar engajado no negócio. Ele passa muita naturalidade. O que tá acontecendo ali. Então fica uma questão orgânica. Que aí... Quando é ela... Você acha meio esquisito. Você não tem tanta... Tanto impacto. Sabe? Quando é ela que assume o negócio. Eu vou falar... Como que assume ou quando que assume mais... Ah, é que você chega a jogar com ela. Sim. Você chega a uma parte e joga com ela. Ah, tá. Porque ela... Ela fazendo ali par com ele. E chamando ele. Trocando ideia. Eu achei super natural também. Falei... Pô, da hora essa menina. Gostei da dublagem. Ali é legal. Mas é aquela... Ele é muito limitado em gameplay. É muito limitado na questão do que você pode fazer. Ele é só narrativa. Ele tem quick time event. É. Tem aquela... Só que é muito rápido. E é muito pouco, cara. É pouco. Não é... Sei lá. Que nem você falou. Ah, tem muito audiolog. Tem muita coisa pra você ler. E assim... Quando a gente tá falando muito, tem que entender que é pra caralho, assim. É um negócio, tipo... Pra mim, chega no ponto de tipo... Cara... Aonde vocês queriam ir com isso aqui, sabe? Não... Eu não sei. Pelo menos... É o que eu falei. Não joguei o jogo. Não sei como que é. Eu só vi o Leandro jogar. Mas... Eu achei pesado, sabe? Do tipo... Pô... Você não tem muito o que fazer. Não tem muito... Até... Você começar a pegar os audiologs e as... Os e-mails. Essas coisas que tem a ver com a história. Caralho, bicho. Tem quase uma hora de jogo que você fala... Mano... Pra onde tá indo isso aqui, cara? Porque... É muito lento. Porque eles vão te ver... Você tem a narrativa ambiental que é aquela que te passa que tem um mistério rolando aí. Beleza. É um clima bem montado de... Vai... Um terror psicológico. Porque você tá numa situação espacial e você tá com medo. Você não sabe que... Sim, claro. Você tá com um engenheiro. Você tá com um soldado. Entendeu? E... Não é que nem o Isaac lá do Dead Space que é um engenheiro e mete arma. Não. Esse aqui é um engenheiro e é um engenheiro até o final. Então, quando ele tá com medo, você sente esse medo dele. Por quê? Ele é um cara simples. É um cara normal. Ele tá ali... Sim. Pra fazer o dele. Entendeu? E aí... O complemento dessa narrativa pra construir esse cenário de terror é através das... Dos vídeos. Dos áudios, né? É uma mecânica legal. Tá passando agora no vídeo. Que é no braço dele. Tipo um visor no braço. E é legal porque... Muito legal esse relógio dele aí. É. Você vê o vídeo no visor no braço do personagem. Eu achei legal pra caraca isso aí. A questão dos e-mails. Você vê tudo no computador que você acessa e tal. E você usa esse relógio dele pra... Pra destravar a porta, né? Isso. Ele tem um minigame no próprio relógio. É bem maneiro, cara. Achei muito bem feito. O mapa e tal. Essa parte técnica é muito legal. Entendeu? Mas como ele engaja o jogador, eu achei um pouco fraco. Tá? Essa questão de manter o jogador firme naquilo que ele tá acompanhando. E aí... É muito... É... A história ficou meio... É assim... Você... Você consegue prever... Pra onde ela tá indo, sabe? É muito fácil você prever isso. Até o final. Você consegue... No meio do jogo você já consegue. Porque no meio do jogo não é tão longo já. Mas no meio do que tá fazendo, cara. Você já consegue. Pô, tá indo pra esse lado. Aí quando ele vai pra esse lado... Mas pô... Sabe? Tá acabando o jogo. Pô, duas horas e meia. Tá acabando. Você sente... Você sente que tá acabando o jogo. Que tá acabando. É foda. Entendeu? E tem umas decisões ali dos personagens que eles fazem. Eu não vou contar porque... Quem for jogar... Mas chega a ser bobo. Entendeu? Mas é que tá... Esse lance de ser bobo... Não me incomoda. Porque que nem... Por exemplo... Eu... Hoje em dia eu não... Eu não tenho mais paciência pra rede social. Eu vejo muito o TikTok. Tá ligado? E no TikTok tem um negócio que eles tem muita mania de fazer. Que é te contar filme. Então eles pegam todos aqueles filmes da Netflix que ninguém assistiu. E falam assim... Tipo, olha... O filme mais doido do mundo. Aí ele vai contando a história do filme e tal. E como narrativa... Te prende. Você vê que assim... Você já sabe o que que é. Você já sabe que nem... Puta... Outro dia eu vi um... O cara falando... É um cara... Tipo, uma história muito idiota, cara. O cara tá dentro de um avião. E aí ele toma o controle do avião. Porque por algum motivo ele sabe que o sol vai torrar todo mundo. Então ele não quer que o avião pouse. Mas eu falo assim... Mano, não faz sentido nenhum isso. Tá ligado? Acho que foi feito por terraplanista. Não sei qual que eu vou ler. Mas assim... Mas a forma como a história é contada... Ela vai te engajando. Então... O Forte Solis, pelo menos o que ele passou pra mim... Foi esse lance de ser uma história... Que assim... Ela é boba. Ela é simples. É uma ficção científica. Não é que a história é boba. O que os personagens fazem são coisas bobas. Tem uma hora que tem que salvar... Você tá com o personagem. Você vai salvar o personagem. Você entra no lugar... E você deixa quem você tá salvando... Pra fora... Da parada. Mano... Tem uma... Eu posso falar uma parte que eu vi... Que eu não joguei, mas que eu vi... Cara... Tem uma parte que ele tá procurando a pessoa... E ele tá indo atrás de uma pessoa e tal... E aí... É um momento em que ele vê alguém... E aí rola um alarme... E aí isola o negócio. E ele tá dentro da coisa... E assim... A menina... Quando ele tira o capacete... A menina fala... Mano... Por que você vai tirar o capacete, velho? E ele tirou o capacete... E ele deixou no lugar... E você fala assim... Cara... Tipo... O que eu digo bobo... É no sentido de assim... É simples... É um bagulho que... Provavelmente a gente faria... Porque... Puta... Ah... Esse capacete é uma merda... Mas assim... Mas é bobo... É uma solução do tipo... Por que ele fez isso? Porque o roteirista quis... O roteirista olhou... Ele precisava de... De algo... Pra gerar essa tensão... Do tipo... O cara vai ficar isolado num lugar... Sem o capacete... E ele colocou isso aí... Entendeu? Então... O que eu digo de bobo... É... É porque é simples... Mas ainda consegue te manter engajado... Entendeu? Ainda é um negócio... Que pô... É... Ele lendo... Os... Os e-mails... Principalmente... Os videologues eu achei mais fraquinho até... Mas tem e-mail que você começa a ler... E você fala assim... Caralho mano... Ou... Tipo... É interessante... Aí eu quero pegar... Isso que tu falou... Pra onde? É... Você cria essa expectativa... Pra onde que tá indo? Entendeu? Esse é o... Esse foi o problema... Eu tava jogando... E é... Tem umas... Até os vídeos são legais até também... Ela tá conversando... Ele para no meio do... Negócio... Pra quem interrompeu ela... E aí... De uma das cientistas lá... E tem a progressão que ela tá fazendo... Do... 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 Da pesquisa dela... Isso é legal... E você... Pô... Pra onde tá indo isso aqui? O que que é isso? Qual é a ameaça? Entendeu? É... É... O que que aconteceu? Eu não sei ainda... Porque tem muita coisa, cara... Que parece... É... Até que demo... Entendeu? Pra mostrar uma... Uma... Um motor gráfico... E aí... As internações que você tem... Queria... Você joga sinuca... Você pode ir na academia... Você pode socar o... O saco de areia... Cara... Não... A quantidade de coisinha dessas... Eu achei assustador... Tem muita coisinha... Porque assim... É muita coisinha... É... É o que você falou... Até que demo... Assim... Se fosse um jogo... De início de geração... Tipo assim... Playstation 5... Lançou... E tem... Demon's Souls... Astro Playroom... E esse jogo... Puta, cara... Do caralho... Entendeu? É... É o que o Rise fez... É o que o... O The Order fez... Entendeu? Tipo... O jogo é lindo, cara... É um negócio assim... É... Eu achei realmente... Ele muito bonito... Você olha assim... Caraca... E aí... Quando você falou pra mim... Que você não tava gostando tanto... Eu falei... Caraca, mano... Por que? O jogo é tão bonito... Parece tão legal... É... É... E as pessoas reclamam... Ele tem 6 horas... Se você jogar... Completinho ali... 6 horas... Dá pra prolongar um pouco mais e tal... Mas... Ou mais... 5 a 6 horas... Só que você tem... Muita coisa pra fazer... Muita jogabilidade... Você joga mais... É um jogo bonito... É um jogo cinematográfico... A lore do The Order é maravilhosa... Tem uns negócios que te pendem no The Order... Mas você joga... Você tem aquela... E eu... Cara... Eu gosto de Walk Simulator... Sim... Eu gosto... Firewatch é um puta de Walk Simulator... Ele te conta uma história irada... E você faz mais coisas... Entendeu? Você... Você mexe mais com o jogo... Você participa mais da história... Ou mesmo que você não faça o Tacoma... Você só tá vendo gente conversar... Mas é interessante... Porque ele te dá a conversa... Exatamente... Ele te mostra... Ele faz o holograma... Na conversa... E fica... Pô... Deixa eu ver isso aqui... Entendeu? Então você fica instigado a saber... Não... Espera aí... Esse cara aqui... Ele fez isso? Não... Mas... Lá atrás eu lembro que ele tava fazendo outra coisa... E ainda tem o lance de não ter ordem e tal... Então... É interessante... Mas... Por exemplo... Uma coisa que me incomoda muito... Nesse lance dos... Dos audiologues... Por exemplo... Dos... Dos e-mails... É que... Eu não sei se você tem essa impressão... Mas me pareceu que é linear... Primeiro você lê o... O e-mail de quando começou... Aí depois você lê o... O e-mail da continuação... E ele vai indo... Seguindo uma linha... Ele não joga nunca... Um... Nunca... Mas assim... Demora pra te jogar... É... Um negócio do tipo... Caralho mano... Tipo... Pô... Fudeu... O cara fez isso... Não tem isso... Não... Ele é seguidinho... Tudo que não é pra parte do final... Você... Você entra numa sala... É tipo uma estufa deles lá... E aí todas... Cara... Deve ter mais oito mesas na sala... E toda mesa tem uma prancheta... E toda prancheta você pode pegar... E toda prancheta você pode pegar e ler... E aí você vê que cada prancheta que você... Lógico... Você pode pegar na ordem que você quiser... Na ordem que você quiser... Sim... Mas se você segue a ordem da mesa... É uma evolução do que você tá lendo... Entendeu? Você vai... Pá... 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 E você chega na... Na explicação do que tá acontecendo... Do que tá acontecendo... Sim... Mas é o que você falou... O sentimento que ele passa... É esse... É uma linearidade... O caminho todo que você faz... É linear... O jogo te trava aqui... Você não pode ir aqui... Você tem que voltar... Tudo bem... Você pega uma chave... Um cartão né... De acesso... E aí você volta naquela porta... Só que... Quando você tá com um... A porta X... Tá bloqueada... Quando você tá com outro... Você pegou essa... 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 Essa nova... Essa nova... Essa novo cartão... De acesso... Que te dá um acesso a mais... Você não volta pra aquela outra porta... Que você deixou lá atrás... Você tá... O jogo te empurra a... Pra frente... Porque tem uma emergência... Então você segue a emergência... Entendeu? Não é que nem o Fallout 4... Que roubaram teu filho... Você pode... Viajar no mundo inteiro... Eu acho que eu... Acho que eu vou pescar... Tá ligado? Esse não... Tem uma emergência... Você tá sendo empurrado... Mas se você quiser se voltar... O jogo também não dá... Entendeu? Então... Você não acha que... Uma coisa que... Que talvez... Prejudique bastante o jogo também... Pelo menos... Pra mim... Assistindo era o que eu esperava... Tem a ver com o marketing... Como ele foi marketeado... Porque assim... Eu lembro quando... Quando apareceu... Apareceu tudo... Na mesma conferência... Se eu não me engano... O remake do Dead Space... O Callisto Protocol... E o Forte Solis... Ou se não foi na mesma... Foi tipo... Aparecer perto... Pouquíssimo tempo de distância... E assim... E a gente... Porra... Mas são três jogos... Que são exatamente a mesma coisa... Será que às vezes... A forma como foi feito o marketing... Porque ele não é... O Callisto talvez até se assemelha ao Dead Space... Não... Muito... Mas esse aí não tem nada a ver com nenhum dos dois... Porque eu pensei que fosse... Sim... Eu achei que fosse um jogo de terror... Tipo... Porque eles venderam assim também, né... É... E aí eu comecei a ler as entrevistas do... Do desenvolvedor... E falou... Pô... Me esperei nos jogos da... Da... Da Quantic Dream... Falei... Putz... Então peraí... É... Então peraí... Tem o Detroit... Tem o Detroit... Tem o Heavy Rain... Tem o Beyond... Beleza... Ah... Não sei o que lá... Do Until Dawn... Falei... Não é um jogo de terror... E o Until Dawn... Tu faz coisa pra caraca também... Sim... Tu tem uma... Muita mecânica de gameplay ali... Entendeu... Mas por que eu tô falando isso... Se você faz coisa pra... Porque... Assim... O... Hoje a gente tá gravando em 18... Tá... O jogo saia dia 22... Até hoje... Não tem preço nas lojas... Se você... Ah é né... Achei... Se você vai pesquisar o jogo... Não tem preço... Na Steam... Ele só vai sair pra Steam... E pro PS5... Não tem preço nessas duas lojas... Eu achei o preço dele... É... De pre-venda... É loja... É loja... Pra mídia física... Na Amazon Americana... Por 35 dólares... Foi na Americana? Não... É... Foi na Americana... Isso aí vai dar uns 170 reais... 150... É... Na verdade... Eles jogam pra baixo... Normalmente... Então é um jogo de 150 a 170 reais... Entendeu... Pra 3 horas de jogo... Cara... Eu não sei... Não sei se é certo... Mas não sei se vale a pena... Entendeu... É que o preço do jogo... Na verdade... Assim... Eu entendo que o jogo é caro... Então é óbvio que a gente faz esse cálculo... Pelo tempo... É... Que você vai ter com ele... A gente que faz esse tipo de tempo... Esse tipo de cálculo... Mas assim... É... Exato... Eu consigo entender isso... Mas eu acho que a gente tem que pensar... Como valor de produção... Entendeu... Então assim... Puta cara... Você tem... Dublagem foda... Você tem... Gráfico foda... Você tem... Trabalho de som foda... Sabe... Tipo... Você vê que não é um jogo... É... Que simplesmente uma galera chegou... Se juntou e falou... Meu... Vamos fazer... Entendeu... Não... Você vê que existiu alguma... Pode ter existido problemas... No desenvolvimento... Mas você vê que ele tá redondinho... Sabe... Ele é bonito... Ele tem o... As coisas dele super resolvidinhas... Super... Então... Eu fico pensando assim... Pelo valor de produção... Se você parar pra pensar... Os caras já miraram legal... Pô... 35 dólares... É o que a gente fala... Pô... Tem Rockstar vendendo... Jogo de 2010... Sabe... Por 50 dólares... Então é o tipo de coisa de... Pô... E aí... Ah não... Mas... Red Dead Redemption é um puta jogo... Concordo... Mas é um jogo de 2010... Cara... Você pega o emulador... E você vai jogar uma versão melhor... Do que os caras que estão te vendendo... Entendeu... Então eu acho que... Dentro do que eles estão te oferecendo... Em relação a... A forma como eles construíram a experiência... Por mais que ela seja uma experiência curta... Eu entendo fazer o peso de horas... Tipo... Puta... Eu só posso comprar... Um jogo a cada 3 meses... Um jogo a cada 6 meses... É... No aniversário e no Natal... A não ser que você seja... Não vai ser esse jogo... Iniciado... Muito fanático... Muito fã... Por esse tipo de jogo... Uma narrativa... Uma aventura narrativa... Que é muita narrativa mesmo... Entendeu... Ele é um walk simulator... Mas... É... Só que com... É... Menos coisas pra se fazer... Do que o Firewatch... Foi o que eu falei... Até menos que o... O Idid Finch... É... Tem menos coisas que isso daí... Uhum... Então se o cara é muito fã... Ele vai pegar... Ele compra... Mas porra... A gente tá falando de agosto... A gente tem... Sim... Armored Core... Bluffs 2... Tem o... Baldur's Gate... Que eu comecei a jogar... E eu acho que eu perdi a minha vida nele... É... A gente... Tudo bem... Tem o jogo da... Da EA lá... Que... Não vai agarrar ninguém... É... Tem o Immort... É... Sim... Sim... Mas é um jogo que chama a atenção... Então cara... Eu não sei... Não sei... Tem o clássico... O Atlas Fallen... O Atlas Fallen... Lá... O Atlas... Você mora... É... É... O Atlas... Então cara... Eu não sei... É... Tudo bem... Tem o valor de produção... Mas eu acho que... Ainda é muito pela experiência que você vai ter com o jogo... Entendeu? Sim... Ele tá falando de Brasil... 35 dólares... Beleza... É metade dos 70 dólares que eles estão pedindo lá fora... No jogo full... Beleza... Mas é que é Brasil... Ainda tá um... Ainda é caro... É que eu falo por isso... Porque assim... Os caras devem ter... Os caras constroem o preço... Pensando no mercado... Geral... Ah... Então assim... É... Se você for ver 35 dólares... Eu não sei quanto custa uma ida ao cinema lá... Mas pelo que o Taiguara fala... É nessa faixa... Entendeu? Não é muito menos do que isso... Também não vai ser mais... Então assim... Talvez você pensar... Pô... Um cinema... Ou jogar um negócio desse... Entendeu? Eu não sei... Pelo que eles... É... Não na conversão nossa... Não fazendo a conversão... Mas pô... Eles ganham em dólar... Gastando em dólar... Talvez... Talvez... Não tá nem defendendo... Talvez faça sentido... Mas eu acho interessante... Como eles miraram... Pelo menos... Né? Em teoria... Miraram nesse... Nesse escopo... Tipo... Ó... Não tô te oferecendo uma experiência por full price... Entendeu? Porque o duro... É quando vem a experiência... Tipo... Que o cara fala... Não... Isso aqui é um jogaço... E não é... E o cara sabe que não é... Entendeu? Então... Sei lá... Vai tipo... O remake do Last of Us... Os caras estavam vendendo a 70 dólares... Entendeu? Um jogo quebrado... Cyberpunk... Mesma coisa... Sabe? Tipo... Ah... Mas vocês chovem no molhado... Toda hora vocês estão falando dessa porra... Mas cara... É aquilo... É o exemplo que a gente tem... Exatamente... Não... E assim... Graças a Deus... O que fazer? Então... Graças a Deus a gente quase não paga por jogo... Mas assim... Puta... Quem tá assistindo... Quem vai ouvir... Quem vai procurar informação... Ele quer saber... Cara... Eu posso investir meu dinheiro nesse jogo? E você tá falando... Ó... Cara... Pra nossa realidade... Não vale a pena... E eu acho super justo... Entendeu? Realmente... É... Pensa assim... Ainda mais... Pelo mês que a gente tá tendo... Sim... Porque tem... Saiu jogos bons... Tá pra sair mais um aí... Que vai estourar também... Com a Amoré de Cor... Ó... Tem mais coisas... 170 reais... 170 reais... O Space Marine... O Space Marine... O... O... Dark Descent... Alien Dark Descent... Se eu não me engano... Tá 110 reais... Cara... E assim... É... É um outro... Patamar de jogo... No sentido de assim... Pô... A gente tá falando os dois em... Numa ficção científica... Num negócio mais... Pô... Pensando no terror... Também... São jogos que por mais que... Mecanicamente... Não devem se conversar... Mas é... Tem muito a ver... Sabe... Com... 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 Pô... O... O Expense lá que eu tô jogando... Não é um jogo bom... Sinceramente... Assim... É... Eu... Eu fui pesquisar... Pra ver se eu podia devolver o jogo... Porque eu não tô gostando... E... Mas assim... É... Tá no mesmo escopo... Entendeu? Tá na mesma coisa... E tal... E... Pelo que eu joguei do Expense... Ele entrega... Mais... Atividade... Né... Mais... Mais coisa pra você fazer... Do que o... O Forte Soares... Por exemplo... É... Eu acho que essa questão também... Que como eles... É... Tem essa... Essa máscara... De você ficar pegando coisinha... No cenário... Parece que disfarça... O que você pode jogar... Entendeu? Tipo assim... Primeiro projeto dos caras... Perfeito... É... Experiência pra esse agora... Mas... Esse agora em questão... Eu acho que sai muito caro... Pra essa falta... Da experiência que você vai ter com o jogo... Entendeu? Esse... Foi meu... Eu... Eu tava jogando... Pensando em quem fosse comprar... Como os caras iam falar desse jogo... Sim... Entendeu? Porque... Cara... Eu falei... Eu gosto muito de Oximo... Eu gosto de jogos que você... Tem que ler... Eu gosto muito de ler no jogo... Eu gosto de interagir... Eu gosto de parar... Prestar atenção... Sabe? Comecei... Bom dos Gates... Cara... Tô lendo tudo bom dos Gates... Vivo... O cartinha... Coisa que tá na tela... O cara começa a falar... Para... A mulher que narra... Eu paro... E tem a conversa dos personagens... Eu paro... Sei que lá... Sabe? Eu... Eu sou assim... Então... E... E o jogo consegue... Ser bom nessa área... Que eu falei... O Roger Clark faz um trabalho... Que entrega... O personagem que tá ali... Ele brinca com a idade dele... Ele brinca de... Ele lembra de coisas da Terra... Do antigamente... Porque... Tá no futuro... Então tem a... Até a tecnologia lá em Marte mesmo... Tem uma tecnologia nova... E tem a tecnologia velha... Então quando ele acha um bagulho velho... Ele fala... Pô... Isso aqui é velho... Isso aqui é legal... E a menina fala... Pô... Pode ser perigoso... Não que nada... Ele usa... Ah... Tá de capacete... Toma... Ele não tá... Então fica... É legal... Ele consegue... Ele consegue te cativar... Esse cara é incrível... Ele é muito bom... Incrível... Ele só vê no... Só... Não... Mas o legal... Eu gostei dessa dualidade... Que ele traz... Porque é um cara... É um cara simplão... Ele tem um sotaque muito carregado... Eu não sei se é... É Texas... Tennessee... Eu não sei... Mas ele tem um sotaque do interior dos Estados Unidos... E ele... E ele traz isso pro personagem... Porque você vê que é um personagem... Tudo bem... Ele tá no espaço... Mas ele é tipo um... Ele é quase um cowboy do espaço... Sim... Ele não é... É muito maneiro isso... Porque ele não escolhe a questão da idade... Então por ele ser... Velho... Mais velho que a menina que ajuda ele... E aí fica essa questão de coisas novas e coisas antigas... E aí ele... Passa muito legal... Muito bem isso daí... Pro... 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 Pro que tá jogando... O Troy Baker... Cara... É aquela... Não usaram tanto ele... Entendeu? Não foi... Não foi... Ele foi tão bem usado quanto o Roger Clark... Então... Lógico... Você joga o Roger Clark... Então você... Lógico... É ele que vai brilhar mais... Né? Sim... E porra... Assim... Ele... Ele faz valer a pena o tempo que se perde no jogo... Ele... Entendeu? a parte que você tá com ele ali, você gosta mas assim eu vi pouco do Troy Baker porque ele foi aparecer só no finalzinho do que eu tava assistindo mas assim, posso tá errado mas ele parece até meio no automático, sabe que eu demorei pra perceber que era o Troy Baker sabe, você vê assim mano, não sei se você tava muito afim de tá fazendo isso aqui, tá ligado não sei se é, não faz voz é, não é não é que nem o Pagamin, não é que nem o Joey que você vê que ele interpreta, não é que nem o não, e não só isso, no The Medium ele é o o demônio lá, um dos demônios caralho, é foda no ai, naquele de hit Death Stranding, pô assim, no Death Stranding ele é incrível não, mas tô dizendo jogos menores que nem o Metal Hellsinger ele é a caveirinha que você carrega, cara e ele traz um negócio diferente esse aí é o que eu falei parece que ele tá meio ah, mano é, ele foi mais natural até o Roger Clark tu vê que ele tá mais natural ele não carrega o o sotaque do lógico, ele teve que fazer pro Arthur mas ele tem essa ele tem essa ele traz essa conexão dele com o interior pro personagem dele então tá tão carregado mas ele te prende pela naturalidade pelo mogulho orgânico entendeu e ele passa esse negócio são caras simples de não ter que tá ali mas ele tá porque ele quer ajudar ele quer saber o que tá acontecendo entendeu então tem essa dualidade que você falou e aí é ele que prende só que cara não é só isso que vai justificar você ter um jogo você pode chegar aqui e falar não por causa do Roger Clark você vai comprar o jogo não não é assim tem gente que vai atrás do diretor tem gente que vai atrás do ator tem gente que vai atrás do estúdio aí beleza cada um sabe como escolhe um jogo um filme um livro uma série esse jogo aí ele tem a cara de que não vai demorar muito tempo pra tá num Game Pass ou numa Plus Extra vai sair na Plus vai sair na Plus que aí todo mundo joga conhece testa conhece o estúdio entendeu eles tem capacidade pra fazer coisas legais movimentação dos personagens são puta irado trilha sonora põe você no clima ali entendeu a mecânica do visorzinho eu nunca nem lembro de ter visto aquele em algum outro jogo mas você vê o vídeo ali sabe é muito legal só que ele precisa de animação o cara vai bater no saco de box tem animação o cara vai jogar sinuca tem animação o cara vai jogar dardo tem animação tudo que ele faz tem animação diferente você vê que você pega um item você gira ele você vê e tal é muito bem feitinho tem uma preocupação eles quiseram focar na imersão eles querem te trazer pra aquela história pra aquela atmosfera pra aquele cenário abandonado tem um mistério ali tem um negócio surreal né o barulhinho ali e tal sei o que e ele vai te instigando a querer desvendar o mistério entendeu tem essa questão mas assim resumindo a obra toda eu acho que ficou muito abaixo não é um jogo não é um jogo ruim tá ligado mas eu acho que é uma experiência fraca porque a gente tá vendo por aí pra expectativa também que foi criada é não só pra expectativa mas pelo que a gente já tá jogando entendeu esse ano foi um ano bom esse ano tá sendo um ano incrível uma pena que não vai se destacar tanto na minha opinião não sei outras pessoas mas na minha opinião e lembrando eu gosto de jogos narrativos eu gosto de porra Detroit Became 1 é maravilhoso pra mim Heavy Rain tem o tem um jogo cara que é da Quotique Dream que é antigo pra caraco que eu esqueci o nome dele que também é a mesma pegada do Heavy Rain é Índigo Prophecy que caraca mano esse jogo é cara eu adoro esse jogo e é narrativo que o que tá me vendo eu gosto de jogo assim entendeu mas são jogos que te dão mais coisas entendeu você tem a narrativa tem o texto tem os atores e tal mas você tem o que fazer você tem sente mais parte do jogo então eu não quero só ficar pegando coisinha pra disfarçar que eu tô no jogo não eu quero ter mais ações sabe nesse é pouca tá então ainda não dia 18 tá a gente tá gravando não tem preço nas lojas eu nem sei quanto vai sair é os 35 que a gente falou que fique claro foi foi dólar e é uma acho que a mídia é física até porque foi lá da Amazon a Amazon não vende jogo digital a Amazon é física né então é 35 dólares então vamos ver quanto vai sair no Brasil aí vai de você se gostar tanto assim do Trey Baker mais do Roger Clark ou de jogos narrativos entendeu ontem era pra fazer não gosta de nem nada que saia em agosto nada que vai sair em setembro aí olha eu vou falar eu sinto meio que pena se você não se com tudo que tá saindo esse mês e o próximo você fala assim caraca tudo uma merda esse mês e o próximo e o outro ainda que vida triste é tem o Alan Wake ainda tem o nossa cara entendeu então eu eu fico meio triste por você assim mas tem o Lies of P também que é um jogo que me promete pra caraca eu joguei a demo o negócio tá tá bem bom mesmo entendeu então assim nossa opinião é essa tá Forte Solis saiu hoje na tua vida 22 pra Steam e PS5 tá bonito demais mas não é só disso que vive um jogo ok a gente fica por aqui fui valeu tchau